Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui no templo da Escola Casa de Lei, Alain Barbieri, junto com os gêmeos de Oxum, Gustavo e Gabriel. A gente está aqui hoje para cantar para os caboclos, é isso, né? Isso aí. Vamos dar alguns pontos lindos para vocês aí. A gente deixou na descrição do vídeo, como sempre temos feito nos vídeos anteriores de pontos cantados, a letra desses pontos, já para você poder ir guardando, para você poder ir aprendendo, compartilhando com outras pessoas. Estou atualizando a playlist aí já, né? Estou atualizando a playlist, com certeza. Também tem o link nas nossas redes sociais. Ah, e deixa eu falar uma coisa que eu até esqueci. Os meninos lançaram um CD, tá? Então tem um CD aí lançado recentemente, na descrição do vídeo. Tem um link que vai direto para o Spotify, para as plataformas digitais. Qual que é o nome do CD? Banda Luz que Conduz. Só jogar lá Gêmeos Jôxu, ou o nome do álbum, né? O Banda Luz que Conduz, que vai encontrar. Gêmeos Jôxu, todas as plataformas digitais, não é isso? Isso, Jôxu. Trabalho lindo aí, na Umbanda, tá? Bom, vamos então para os pontos de caboclos hoje. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai cantar é de Autoria dos Meninos, Caboclo Tupinambá. Tá nesse CD e que teve a participação do Sandro Luiz. Sarabó os caboclos. O que é tabu? Sarabó caboclo Tupinambá. O que é tabu? É a proteção é de um caboclo, que é da aldeia de Tupin. É a proteção é de um caboclo, que é da aldeia de Tupin. Tupinambá. 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 É a proteção é de um caboclo, que é da aldeia de Tupin. Tupinambá. É a proteção é de um caboclo, que é da aldeia de Tupin. Tupinambá. 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 Tu és a nação do Brasil Tu és a nação brasileira Capulco das cores da nossa bandeira Amor, no Peixinho Tu és a nação do Brasil Tu és a nação brasileira Capulco das cores da nossa bandeira Vigilas a esperança O amarelo desespero E o azul traz a liberdade Entre os alunos brasileiros O verde traz a esperança O amarelo desespero E o azul traz a liberdade Entre os alunos brasileiros Capulco do Peixinho Tu és a nação do Brasil Tu és a nação brasileira Capulco das cores da nossa bandeira Capulco do Peixinho Tu és a nação do Brasil Tu és a nação brasileira Capulco das cores da nossa bandeira Salve, salve, salve Capulco do Peixinho Salve, 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 meu povo O feixeiro Chegado, meninos O índio Feliz Salve, salve, salve Salve, caboclo Espero que você tenha gostado Nesse ser um pouco mais aí Desses pontos cantados Que cantamos nos terreiros de Umbanda Cantamos aqui no Casa de Lei Com os gêmeos de Oxum Como eu disse, as letras estão aí na descrição Os links das redes sociais também Acompanhe todo esse trabalho Que tem sido feito A favor da religião de Umbanda Para levar até você essa mensagem Muito obrigado aí Pelo dia de hoje E pela oportunidade Se inscreva no canal Clique em gostei Compartilha esse vídeo na internet Com o máximo de gente que você puder Até a próxima Axé Axé Axé